2017, vem Se liga nesse som, aumenta que é no bom Se tem rap na quebrada, não quero mais nada O do Morro tá na área Se liga nesse som, aumenta que é no bom Se tem rap na quebrada, não quero mais nada O do Morro tá na área Se é pra todos, desacreditados Que tirou meu trampo de fraco Hoje pega na minha mão E aí, sangue bom, cadê o meu CD? Espera aí, você falou pra ver Vai lá curtir seu funk Não canto pra moleque, só pra mente pensante Eu vou avante, malandro de paz E quando você dorme, eu tô correndo atrás Daquilo que eu quero, voz e acredito Rap nacional, genuíno Cresci, ouvindo aquilo que é bom Eu lembro de você, curtindo, rebolei Chora, tá tomando é pouco sem um puto No bolso, pagando que o patrão só engana Os dolos, o som tá na quebrada Não forza simpatia Só lembra lá de quando, na minha cara Você se liga nesse som Aumenta, quero o bom Se tem rap na quebrada Não quero mais nada O do Morro tá na área Se se liga nesse som Aumenta, quero o bom Se tem rap na quebrada, não quero mais nada O do morro tá na área Tem a música de ouro, que nostalgia, juventude do rap Crescendo com alegria, caixa pesada no ombro, rua meta O trajeto era foda, mas nunca quebrou as pernas Acordado e sonhando, apanhando e batendo Os moleque cresceu mais que os seus pensamentos Só cabeça limitada, que mal entra uma bombeta Rindo meu som de quebrada, mas não me aguentou na crema Mesmo sem barba na cara, mantive o meu conceito Sem pagar pau pra ninguém, nós crescemos esse jeito Fizeram nos quinta de cinta, roubaram a nossa brisa Te derrubo a cultura na luta, que não se esclarece Parar seus olhos com coragem, olha a vilandagem Não se misture com os morcos que não comem na lavagem Vejo a força de Deus nos olhos da plateia Mostrando que o rap não foi feito pra comédia Não foi feito pra comédia O rap não foi feito pra comédia Se liga nesse som, aumenta queda o bom Se tem rap na quebrada, não quero mais nada O Dumorro tá na área Se liga nesse som, aumenta queda o bom Se tem rap na quebrada, não quero mais nada O Dumorro tá na área Se tem rap na quebrada, o Dumorro tá na área Fugia nos caralhas O Dumorro tá na área